E a feira do gado de Campina Grande hoje está todo vapor pessoal Quarta-feira dia 13, já deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho E o tourão já foi vendido pessoal 8 mil reais aqui segundo informação Agora é um monstro, quase 500 quilos E o bicho voltou, está doido para pular Já abriu a porteira Olá Geraldo Diga aí meu amigo, vem Ô Geraldo, dois machos Dois machos, dois machos, capa de revista Diga Geraldo, dois não, três com eu, diga Quatro, quatro Pronto Ô Geraldo, quantos aparelhos? Quatro mil Quatro mil Primeira Dois garrotinhos Bom de verdade, viu Ô Geraldo, já botaram o preço? Tá, três, seiscentos Três, seiscentos Mais uma coisinha, né Geraldo? Dá para acabar se ajeitando Dá para tomar um copinho de chá, né Geraldo, valeu isso? Valeu E aí meu amigo Quanto é essa paria? Três, cem Três, cem E aquele velho choro tem? Tem, tem um choro Choro Procura o amigo Valeu Valeu Olha a novilha Olha Olha Bora Beto Tocaba quente Como é que tá? Como é que tá? Qual é essa paria? Qual é essa paria? Três, duzentos Três, duzentos Tem o preço Tem o preço, Beto? Tem o preço vendendo É, só procurar o Beto aí, pessoal E aí, Leandro? E aí, Morreio Como é que tá o amigo? Primeira Ô Leandro, quanta cigarro tem? Tô pedindo dois cem, Morreio E aí, valeu, vice Obrigado Meu amigo, Matheus Como é que tá o homem? Ô Matheus, tem quantas paridas aí? Três vacas paridas Três vacas paridas aqui Ô Matheus, a quanto é? Dez mil reais Dez mil reais em umas três aqui Três, trezentos Três, trezentos Ô Matheus, tudo feio? Mas criam? Um macho e dois cem Um macho e dois cem, pessoal Dessas duas aqui são fêmeas Tem o macho aí no melhor É tudo vaca nova aí, ó É, só procurar o Matheus Valeu, Matheus Obrigado Cuida, Paulo Meu parceiro, João Como é que tá o amigo? Feira boa, cheia Tá cheia Obrigado, no preço No preço Só falta comprador, né? É, valeu, Jair Valeu Tres, set, set, sete, tóco, pode deixar aí Opa Quanto é trejz? Três, set, set, set Três, set, set a feira do gado de capim do grande toda quarta-feira é o canal não fica parado do lado, o canal coisa já paraíba do outro, e aqui é assim pessoal, a gente mostra que não tem frescura não, a gente está sempre divulgando uma outra bom dia senhores como é que está as coisas só tem a agradecer não pode ter melhor do que a saúde é com certeza meu patrão está com quatro aqui pessoal só animais de qualidade o senhor pede a quatro não tem preço, não tem comércio o comércio está meio complicado é verdade tudo machinho só tem uma firme no meio vou vender barato estou com raiva hoje e aí como é que está o amigo apareceu o comprador aí deixa ele negociar aí como é que está o patrão está com duas vacas arrumadas todas tudo boazinha de leite boas tiradas entendeu agora só a primeira mesmo essa é a mais novinha quanto ela? uma bezerrinha 5,500 5,500 a gizinha aqui é 4,700 4,700 e vaca boa aí nos preços tem preço tem preço, tudo mocinha tirada boa só na tirada 8 litros dns e se tratar é que o resultado vem é verdade a ração é melhor valeu amigo o amigo está vindo de onde? está aqui de Campina já botaram preço já botaram preço mas ainda não chegou se chegar dá certo e aí obrigado se quiser deixar o contato obrigado falar com o amigo amigo Fabiano valeu Fabiano bom amigo o amigo Batista como é que está o senhor? sou o Vivi da Ribeira ô esse caba quente viu ô Batista está com quantos? estou com essa vaca estou com umas 4 está com umas 4 mas essa aqui está de quanto? 2,500 2,500 2,000 2,000 reais o negócio está apertando aqui como é que está a turma lá de Cabaceira? graças a Deus começa também devagar filmando o Neguinho vai sair bom valeu é o Daniel olha o garrotinho bonito aí 3,400 3,400 3,400 tem que dar uma pausa aqui pessoal que essa música complica a nossa situação dá direitos autorais e a gente acaba não não ganhando nada quando dá direitos autorais no vídeo foi o que aconteceu ontem aqui gente é a rádio de Marival da Boiador quando ele coloca uma música que não tem direitos autorais complica para o nosso lado ô Daniel tem o preço tem o preço vender repetindo o preço 3,400 3,400 valeu Daniel obrigado bora Ricardo cuida quantas garrotas tem Ricardo 400 iguais 3,800 para render barato 3,800 mas sim nossa bom bom verdade primeira muda muita raça passa o contato Ricardo é o Ricardo de Lagoa Seca agora aqui tem uma vacaria viu pessoal vaca e novilha né volta aqui tudo de fêmea você chegou até aqui e ainda não deixou o like deixa o like pessoal para fortalecer o nosso trabalho é o Emiliano do Gada e aí meu amigo como é que está as forças? o Emiliano tem quantos? tem 3 aí tem 3 3 misticinha aí misticinha a quanto? eu peço aí a 1,600 1,600 é uns garrotinhos né é 3 garrotos aí contato 9686 4200 é o Emiliano valeu Emiliano e aí Felipe e essa bezerrada tem preço? 1,100 1,100 2 fêmeas e 1 macho 1 fêmea e 2 macho ah tem 4 tem 4 tem 4 aí 2 casalzinhos bem bonzinho fiz errada bonita viu é chega para perto né Felipe é aí valeu isso valeu cadê a junta? já vendeu ah já vendeu hoje não deu tempo para registrar não não deu tempo não já está amarrado ali pessoal lá do outro lado lá do outro lado é graças a Deus já vendeu? já foi só tenho a agradecer aí está com esse piseio é 1,100 1,100 1,100 1,100 tem o preço de vender? tem o preço tem o preço é brigadão viu seu Zé de novo e a rapaziada como é que está? já acabou? já tem 5 agora é um melhor do que o outro viu isso é 2,100 isso é 2,100 nem a 2,100 nem a 2,999 é 2 e tem uma coisa é 2 e é 2 e levando tudo ainda tem aquele preço ainda vai ter o chorinho 5 machinhos né 5 machinhos né 5 machinhos né tudo macho seu Zé de Alagoa Grande aí obrigado seu Zé valeu valeu aqui são 40 bezerros pessoal tudo macho seu Chico Monteiro está pedindo a 1,900 enrolado 40 bezerros machos a 1,900 10,900 o a 1,900 e a a a a A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL